Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, que tá novo aí no canal, meu nome é Jair José Pereira Tenho um canal aí no Youtube faz tempo já Moro aqui na cidade de Lausanne, na Suíça Trabalhava como caminhoneiro no Brasil, por enquanto só tô parado Só coçando o saco Beleza galera? Bom pessoal, é o seguinte Como o meu maior público é no Brasil, naturalmente né Mas tem uma forte influência aí no Japão, Portugal, Estados Unidos Bastante amigos aí que assistem Vou mandar um grande abraço pros meus amigos lá do Japão Eles pensam que eu não vejo Que eles assistem meus vídeos lá Eu vejo, no Youtube tem um Analítica ali Que você consegue ver onde que tem o maior Os países, a porcentagem de gente que assiste os vídeos aí E eu vejo Portugal, até no Nepal tem gente que assiste meu vídeo Bom, brasileiro tem no mundo inteiro né Tá espalhado por tudo que é canto do mundo aí E tem vários amigos aí que assistem Tô indo em centenas de países e cidades Que dá pra ver Hoje é sexta-feira, uma ótima sexta-feira pra todo mundo Bom final de semana E galera É o seguinte É... O pessoal aí fica falando Jair, volta pro Brasil Jair, volta a trabalhar com o caminhão Fazer vídeo Volta aqui pro Brasil Vem fazer vídeo aqui no Brasil pra nós Mas ninguém sabe Ou ninguém Faz ideia do que que é Você voltar lá Vai se dar a casa zero de novo né Eu amo o Brasil É o meu país Só que Pô, ultimamente tá muito difícil Se manter aí Eu fiquei 10 anos trabalhando numa empresa Como se fosse um caminhão patinando no mesmo lugar Não saia do lugar Resolvido fazer um upgrade na minha vida Tem várias outras situações Tem... Tinha situação pessoal também Familiar Uma coisa Resolvi zerar a minha vida E vim pra cá e começar tudo zero E graças a Deus tá indo tudo bem Claro que Tem as dificuldades Embora vocês apenas vejam aí 10 minutinhos de vídeo E acho que é só alegria Mas não é só isso não, viu Tem... Tem os arduos também Que diz o outro Outro cruzamentinho Que bem chato esse cruzamento Bom, o assunto é o seguinte galera Eu sei que todo mundo fala Ontem Quinta-feira Eu pedi aí Eu tô participando aí De uma campanha aí Da Mercedes Na verdade É uma empresa que faz Merchandise aí Pra várias empresas Coca-Cola Adidas Nike Coisa era tudo E a gente como Tem canal no YouTube No segmento de transporte A gente Pegou Eu falo a gente Porque tem vários outros YouTubers Caminhoneiros Que tão fazendo a mesma coisa Que eu A gente pegou a publicidade Da Mercedes Do novo Actros aí A gente ganha dinheiro Em cima disso aí Eu O Cajal Antonelli E todos os outros Do YouTube Que for fazer isso aí A gente ganha dinheiro Em cima dessa publicidade Senão a gente não Talvez não estaria fazendo Então é o seguinte É, não é muita coisa não Mas já ajuda aí Pra comprar um equipamento novo Uma vez pra filmar Um cartão de memória Um pendrive Uma nova câmera É, tudo O que a gente ganha A gente investe Pra fazer vídeo Tomar um cervejinho também Não dá lá Aquelas coisas Arada toda não Quem ganha dinheiro São esses grandes canais aí Tipo Whindersson Nunes Felipe Neto É Aquela Da Fera Como é que? Da Fera? Não sei É, esse povo Ganha dinheiro Eu acredito que ganha, né A gente ganha Mas pouco E agora eles não E eles ganham bastante Ganham um trocado Forte pra caramba Então a gente já pega aí Essa publicidade Campanha Essas coisas aí E Pra se ter uma ideia Eu sei que vocês estão vendo Ele tá enchendo o saco De vocês enrolando Pra se ter uma ideia É Eu tenho um canal Com cento e Eu já até perdi as contas Acho que tá Cento e sessenta e Oito Mil Inscritos Eu não sei que tem Tanto inscrito Mas O meu canal Não tem assim Tantas visualizações É mil Dois mil Três mil Agora você põe uma desgraça Ali Daí aparece Tipo assim Eu bater o carro Eu bater o caminhão Eu quebrar um braço Cair Daí Daí vem 500 Ou Não são todos São alguns Aí dá bastante visualização Mas o YouTube é assim mesmo É coisa que não tem nada a ver Não dá muita audiência O que dá mais audiência é Mulher bolando pelada Desgraça Piada Por incrível que pareça É coisa de pedofilia Também Dá muita 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 audiência Você pode ver Você coloca Às vezes Algum vídeo De criança Dançando Criança Em piscina Em praia Aqui tem 10 milhões 12 milhões De visualizações E aí não tem nada Só porque Por isso que tem que tomar cuidado Com exposição de criança Na internet Muito cuidado Bom Não venha o caso Então Resumindo Pra fazer Eu vou virar pra frente Chega Já falei demais Pô não Tá bom assim? É Pra fazer O canal aí E O pessoal fica pedindo Muita coisa Mas quando é Pra contribuir Alguma coisa São poucos Os que fazem Então Eu pedi Pra curtir Um link Esse link Dessa campanha Da Mercedes Tá aí Eu vou deixar Inclusive Embaixo No link Na descrição Porque Quando você for assistir Um vídeo Você não se baseia Só no vídeo Ah O vídeo Em si O vídeo Pode conter Vários dados Ali Informações Que você Às vezes Quer saber Onde que é Do que se trata Você tem que ver Na descrição Do vídeo A descrição Do vídeo Aparece logo Embaixo Ali Quando você abre Ali A descrição Do vídeo Aparecer Informações Então eu vou deixar Ali pra vocês Esse link Da campanha Que eu tô participando Pra você clicar E não precisa fazer nada É só clicar E abrir a página Pronto Pode sair Não precisa fazer mais nada Você clica Abre a página E pronto Ah mas o que é que eu vou fazer Não precisa fazer nada Não precisa curtir Não precisa fazer nada Só clica E abre a página Porque O fato de você abrir A página Já vai mostrar Que o link é meu Que eu Que tô participando E Já vai contar A pontuação Pra mim E din din Na minha conta Tá bom galera Quero ver aí Se o pessoal Faz forte mesmo Aí né Colabora aí E outra coisa O fato interessante Que esse novo caminhão Da Mercedes Aí O Actros Aí Cara Fora de sério Esse caminhão Veio pra arrebentar A boca do balão E ali vai contar Todo o fichário Ali Da Do caminhão O que mostra O que não mostra Ali É muito legal Dá pra dar uma liga E tem um pouco mais De conhecimento técnico Ali sobre O tipo do caminhão Agora Muito 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 bacana Eu vi comentários Aí que A Mercedes Veio pra Derrubar Scania Derrubar Volvo Derrubar todo mundo Não sei não Mas Capaz de andar Cabeça a cabeça Ali Quero que vocês Dêem uma olhada Aí Na descrição Aí Pra Pra ver O new Útil é agradável Dá um clique Ali naquele link Que eu vou deixar Aí É só clicar Abrir Se quiser ler Se achar interessante Se não Só fechar de volta E pronto Beleza galera Ajuda aí Tô participando Da campanha Aí E aquela coisa Se eu voltasse Pro Brasil Hoje E tivesse me dando mal Dizendo Puta gente Saí lá da Suíça Eu vim pra cá Fazer Pra atender A vontade de vocês Fazer os vídeos Aqui pra vocês Aí eu tô filmando Tô aqui na Resbittencourt Tô aqui em São Paulo Tô em Minas Na Bahia Tô em Sergipe Pela Ruas Recife Só que é o seguinte Pessoal Eu Como eu já fiz isso Né Então tinha Tem bastante amigos Aí Que eu não esqueço Que ajudavam A pagar a internet Pra não postar os vídeos Acho que em 6 ou 7 meses O pessoal sempre fazia Vaquinha e ajudava Mas era um sacrifício Demais Pra conseguir 150 reais Nos últimos vídeos Primeiro era 50, 80 reais Depois Eu peguei um pacote De dados bem maior De internet E Tava difícil Mas Depois É Teve gente Que me confiou Acreditou Nas coisas que eu fazia Gostava Inclusive Pagava a conta total Minha Depois arrumei Uns patrocínios E tal Foi conseguido Mas Vocês podem ver Ontem eu pedi Todas as minhas redes sociais Pra clicar no link Ali Deu 460 É Clicada Eu tenho Eu tenho 3 perfis No facebook Cada perfil Com 5 mil Inscritos Amigos Tem o instagram Com 7 mil Seguidores Tem o youtube Com quase 170 mil Inscritos Tem o Todas as minhas redes sociais 456 Curtida E clicada No link Que eu passei É bom Tá bom Pra vocês Verem aí Se eu voltasse Pro Brasil Trabalhar com caminhão E fazer vídeo Que nem eu fazia antes E eu precisasse De alguma coisa Assim Aí eu ia ver Invertida É por isso Que eu tiro base Das coisas Aí vocês já viram Só Ia acabar Me ferrando Porque Tem gente Que fala Pelo cotovelo Ah não Não sei o que Volta Volta Mas na hora Que você precisa Daí acabou Você né Daí ninguém Quer saber De nada Não Então tem muita gente Que às vezes Reclama Porque Gente Volta fazer vídeo No caminhão Volta isso Aqui Mas Se complica Viu Se complica Porque Quando precisa De uma ajuda Não aparece Ninguém Não Aí fica difícil Essa barba Gente É que eu sei Explicar em vários Vídeos Só que todo dia Tem gente nova Vai ter uma festa Aqui Nesse meio No outro É no cantão Do Jurá Muito bonito É a maior festa Medieval Da Europa É tudo Assim Coisa Muito doida E eu comprei Lá Um negócio Lá Dos cavaleiros Hospitalares Que era grande Inclusive um amigo meu E que ele Que disse Por que Que eram Cavaleiros Hospitalares Daquela época Dos templários E tal E tal E eu comprei Lá Aquele capuz Aquele negócio Parece um monge E eu vou Eu quero ir De barba Grande Como era Na época Por isso Eu estou deixando A barba Crescer Depois Eu faço Deixo um pouco Mais baixa Não sei Vou ver E Por isso Só Então galera Dá um joinha Nesse vídeo E também Acesse Esse link Que eu vou Passar Embaixo Para vocês E só Dá uma Curtidinha Ali Tá bom Pô Não custa É só abrir o link E mais nada Você não precisa Escrever Você não precisa Fazer Pisserica Nenhuma É só Clica no link Abre a página Vai aparecer Um caminhão Da Mercedes Com as informações Aí depois Pronto Fecha Quero ver Se vai Vai aparecer Bastante curtida Beleza galera Um abraço Então Fui Boa sexta-feira Bom final de semana GoPro Arrete Vídeo GoPro Arrete Vídeo